Eu venho aqui para chutar o bumbum e pôr o ass E eu estou todo fora do bumbum Agora eu tinha comentado sobre o uso de lente esférica e a diferença da lente anamórfica E agora eu resolvi mostrar mais alguma coisa para vocês Porque eu já separei aqui uns complementos muito legais que eu vou botar aqui na tela E que é o seguinte Existe diferença? Existe Mas assim, quando você faz a conversão, normalmente o Roger Dickens, o Ricardo Aronovski E outros cineastas, até o Spielberg Que aí eu vou falar mais a frente as lentes que eles usam só para vocês terem uma base A diferença é que você vai fazer a conta de 2.39 Então é difícil, é raro você encontrar uma lente anamórfica de 20mm Não existe No máximo 35mm Porque dá uma 18mm mais ou menos Então você vê aqui Que a diferença É mínima Essa aqui é uma 27mm esférica E essa aqui é uma 50mm anamórfica Inclusive isso é um material adicional de uma masterclass que eu fiz em 2008 E eu guardo isso para dar aula para os outros alunos que eu tenho de direção de fotografia Então a 50mm vira uma 135mm E deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui Olha lá Quando você coloca 2.35mm A 50mm vira uma 100mm mais ou menos Anamórfica E a 75mm vira uma 135mm Vocês repararam que a diferença Se você olhar Para o cara do fundo Na lente anamórfica Ele fica um pouco mais desfocado E E aqui não Hoje essa diferença você acaba Deixa eu voltar aqui Hoje essa diferença você acaba tirando Porque você consegue fazer isso no DaVinci Resolve Por exemplo Que eu uso para editar esse vídeo Os meus vídeos, os meus filmes Os filmes dos meus clientes Você consegue tirar essa diferença Porque você consegue dar esse desfocado artificialmente Porque hoje o DaVinci Resolve tem uma inteligência artificial Então hoje Assim E a outra diferença É que ele faz uma cobadera, uma manga Pô, mas assim Até aí Eu tenho essa lente aqui 55mm FL Ela faz essa manga E é uma lente esférica Tudo bem que ela foi feita em 1962 Isso aqui é uma lente clássica E É É Só pela manga Ah o Boca é uma manga Beleza Aí tu vai filmar a lua Aí quando o diretor for ver lá Ih caramba Quem deixou aquela lua igual uma manga Eu quero o rabo de alguém Vai ser assim Vai ser nesse nível aí Então Vamos lá Discurso visual de lente Normalmente É Separado em lente Grande angular Lente normal Que é A lente que trava o negócio Que é Parecido com a perspectiva Não é o olho humano não Que o olho humano A gente tem A visão esférica Periférica E Vários outros fatores Mas é uma lente que Ela não Entorta A perspectiva De modo que você vai estranhar E tem a lente teleobjetiva Que você vê Você Bota ela lá Para filmar um morro Lá nos Nos quinto E não E não entorta Muito pelo contrário É um fator diferente A lente grande angular Ela é usada Normalmente A grande angular Entende-se Vinte, trinta e cinco Até quarenta Trinta e cinco Até quarenta Tá Eu gosto muito da lente trinta e cinco E eu vou falar porquê Então a lente vinte milímetros Ela entorta muito Mas entorta muito Por quê? Aí a pessoa fala Não, porque você Vai para dentro do filme Não, não É o contrário O filme que vai para a sua direção Porque você está estático Então é como se ela puxasse o meio da pessoa Ficou uma coisa sinistra Deixa eu botar aqui Os exemplos aqui Tá Outros exemplos que eu tenho Vamos lá Bastardos Inglórios O Quentin Tarantino usou uma lente vinte e um milímetros Você reparou que parece que a coisa está sendo puxada para você E o fundo Ele está sendo jogado lá atrás Porque entenda uma coisa A lente é uma esfera A imagem está sendo gerada esfericamente É como se uma esfera estivesse lá dentro da lente Então Ao momento Ao instante que ela puxa a imagem em foco Para frente A imagem de fundo é jogada numa esfera ao contrário É jogada lá para trás Afastando O cenário Da pessoa E isso dá a sensação De que você está vivendo aquele momento Aquele pânico Aquele Seja lá o que for Isso aqui é o filme do Spielberg O Spielberg Ele diz que vê o filme em vinte e um milímetro Embora deixe tudo torto E eu não gosto da lente vinte e um milímetro Eu não vejo um mundo assim Mas ele vê o mundo assim Ele é um gênio Então ele pode usar vinte e um milímetro à vontade E me dá uma surra se ele quiser Mas Enfim Você vê que fica uma coisa puxada Para frente Na sua direção E o fundo Lá embaixo Outra pessoa que usa Vou até passar rapidinho Porque a Warner tem a mania de derrubar Tim Burton Né? Inclusive emagrece a pessoa Por quê? Porque ao momento que ela está puxando o centro O centro da visão aqui Né? Ela está Ela está Ela está É Ajeitando o seu crânio Né? Isso começou com o Orson Welles na marca da maldade Né? Então vamos voltar aqui Ai ai A lente vinte e um milímetros É É O Tim Burton no caso Ele começou a usar Porque ele Ele foi acostumado a fazer filmes em cenários muito apertados Então ele se forçou A ter que usar aquela lente Principalmente no Batman de 89 Que é um exemplo de Cara Assim Eu não gosto do roteiro do filme Eu acho o roteiro do filme um cocô Visualmente é interessante Porque ele Ele sempre foi bom Nessa parte visual Mas assim O que que foi feito? Ele montou Inclusive esse cenário ainda Eles não desmontaram Porque tem muito turismo pra ver Como foi feito Então ele montou aquela Gotham City lá Se eu não me engano Foram 14 cenários Inclusive a casa Do 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 Batman Eles filmaram Visualmente Uma mansão Não sei aonde Eu não me lembro agora E foi uma filmada Uma filmagem que deram pra ele Filmaram e mandaram pra ele E dentro Era cenário que ele ficava futucando ali Mudando toda hora O museu e etc Então eram Eram cenários apertados Então você tinha que usar uma 21mm Pra ter uma Grandiosidade do local Pra que? Pra jogar O fundo lá pra baixo E destacar o cara Ao passo que você achasse Como espectador Que aquilo ali era enorme Então o discurso visual de lente A 20mm Grande angular Ela tem Essa função Ah é pra usar toda hora Cara Gosto por lente É uma coisa É uma coisa Como é que se diz? Particular Por exemplo E o Yosogiro Oso Ele usava 50mm Porque o mundo dele Que ele via era em 50mm E tripé abaixo Como se o cara Tivesse de joelho Saca? Outro cineasta Por exemplo Eu sou Eu sou da velha escola Né? Eu gosto muito do trabalho É... Que foi feito pelo John Ford Né? O John Ford Ele usava a lente 30mm 35mm 32mm Essa lente É radioativa Inclusive Essa lente aqui Por que que eu escolhi ela? Primeiro... Esse modelo Que é uma lente Concava Concave 35mm Concave Comprei no Japão Cara pra caramba Porque eu tive que pagar o imposto É uma lente radioativa Que ela é a mesma lente Que filmou Aliens Terminador do Futuro E era muito usado O Dutch Harry Né? E a lente 35mm Com uma lente 55mm Que agora vamos entrar E a lente 40mm São lentes consideradas Normais É... É... Principalmente a 50mm A cinquentinha, tá? Ela... Ela é usada Na narrativa Pra travar O sentimento do cara Em vez de você se sentir dentro Ou se sentir contemplando A 50mm não Trava Não deixa você sentir nada O Hitchcock Ele usava isso Esse tipo de lente 50mm 55mm As vezes Pra que? Pra... Pra você prestar atenção Na história do filme E não ficar sentindo sensações Tricks Tricks Ah, mas... Vem cá A lente... Ela colabora Com o filme Em qual porcentagem? Não... Não dá pra dar uma porcentagem exata Porque cada pessoa Sente o filme de uma maneira diferente Então... Assim... Se você pegar Uma 50mm Tem gente que não vai nem ligar Não vai nem entender O que que tá acontecendo Mas a lente ajuda A você a contar a história Por exemplo... É... Contemplativo Michael Bay... Pô... Não que eu goste desse cineasta Tá? Não gosto dos roteiros Que ele filma Mas eu tenho que admitir Que ele tem... Ele faz um espetáculo visual Então... Entendo... Uma coisa... Outra coisa... Já dizia o Tim Maia Ele usa uma lente teleobjetiva Pra quê? Pra você ficar contemplando As explosões As capotagens e tal E você ficar contemplando Você não tá lá Você tá vendo Então... Às vezes... Uma narrativa... Por exemplo... Você quer mostrar um sofrimento E quer dar uma sensação De impotência ao espectador Né? Você deixa ele só... Na... Na... Na teleobjetiva E ele fica lá... Vendo lá... Teleobjetiva é... 75... 80... 100... 135... 200... Então o cara vai sentindo Aquilo ali no... Sem... Com aquela sensação De não poder fazer nada Né? E isso é interessante É... Se eu não me engano... O que fez o... Brian De Palma Usa muito teleobjetiva É... Inclusive... Eu não sei porque que O Brian De Palma Deu uma parada de filmar, né? O diretor do The Wall Que eu... Que eu esqueci o nome dele agora Que eu gosto muito dele Alan Parker Ele já é... 35... 50... 75... 35... 50... 75... Fica nessa... Depois de um certo tempo Você trabalhando com direção de fotografia Você acaba acostumando Né? Então... Quando você quer jogar a pessoa Dentro do... Quer que o filme Venha na direção da pessoa Você vai usar uma grande angular O que? De 40... Pra baixo Fichiai Cara... É muito difícil ter filme com fichiai Por exemplo... O... O... Cronenberg David Cronenberg Ele usava muito... Ele usa... Não morreu, né? Ele usava... Já tô matando o cara Ele usa muito grande angular Porque ele gosta dessas coisas De estranhamento Sabe? Pesadelo Monstrosidade Sabe? O Wes Craver usou No Hora do Pesadelo Eu não gosto de grande angular Eu sou... No máximo pra mim Uma 35... Dali eu já pulo pra 50 Por que que eu tenho uma 40? Porque as vezes tem cliente Que ele tá fazendo um filme Num aspecto ratio De... Anamórfico Sem... Sem lente anamórfico Então... Normalmente Quando você pega 2.39 Né? Ou 2.40 E... E o cara quer ter aquela sensação De... 50mm Você bota uma 40 Que aí você vai ter aquela perspectiva Igualzinha Pum... Tá ali... Na hora de cortar Ah... O máximo que você vai ficar Um pouquinho de teto Um pouquinho mais de... Né? Ou... Se for um close Vai ficar um pouquinho mais de cabeça Ou um pouquinho mais de tronco Mas... No geral você vai conseguir fazer seu filme... Anamórfico É por isso que o Roger Dickens Só usa lente esférica Prefere... O Sam Mendes Né? Usa lente esférica O Spielberg usa lente esférica Por que que ele não usa lente anamórfica? Porque ele não tem lente 20mm anamórfica Isso não exista Né? O Stanley Kubrick tinha o jogo de lente dele Ele tinha um conjunto de lente dele Ele tinha uma Kombi E o pessoal até brincava, né? Que ele era o rei das Kombi, né? Ele enchia uma Kombi com equipamento particular dele É por isso que os filmes dele O pessoal assinava o check-in branco Porque tipo assim Não tinha custo Com equipamento Com essas coisas Só... Pessoal Não tinha que alugar lente Não tinha... Entendeu? O cara já tinha o equipamento dele Para fazer os filmes que ele queria Do jeito que ele queria Né? Então... Assim... Se você vê o mundo como o Spielberg Com essa coisa do... Do mundo puxando a pessoa O fundo indo lá para trás 20mm Grande angular Se você não quer uma coisa tão torta, né? Que fica tudo torto Né? O 20mm Mas se você gosta do Dirty Harry Né? Que é o... O... Don Siegel Que é um dos caras que eu gosto muito Pela economicidade Se você quer uma coisa mais Don Siegel 35mm 50mm Ah! Eu gosto do Conan o Bárbaro 35mm 55mm Conan o Bárbaro John Milos Ah! Mas eu gosto daquele coisa Do Transformer Pá! Não sei o que Beleza! 75mm Para cima Né? E normalmente A grande angular Ou a lente anamórfica Era muito usada Para cenário Né? Ah! Pô! Quero abrir aqui no cenário Para ficar um cenário mais vasto Pá! Não sei o que Dá aquela impressão de grandiosidade A grande angular é isso Dá... Ah! Pô! Quero mostrar o deserto Quero mostrar, né? Tinha oito odiados Os caras na neve Aquelas montanhas lindas Pá! Não sei o que Você vai usar uma grande angular Mas cuidado Se começar a entortar muito Tu já tem que segurar a tua onda Tem gente que não liga Tem cineasta Por exemplo Scorsese ele usa 21mm Teve um filme com Se eu não me engano Foi o Lobo de Wall Street Meu irmão Tava tudo torto ali Ele, ó É o Marte Scorsese Ele pode entortar a cena Ele pode dar até na minha cara Que eu deixo Enfim A questão é a seguinte O discurso visual de lente É pra isso Quanto mais grande angular Mais imerso Quanto menos Quanto mais teleobjetiva Mais contemplativo Enfim Né? E... Ah! Só lembrando Ah! Vim Dias Mas a... A lente muda muito o filme? Cara! Vou te ser real Vou te mandar realidade Eu sou matemático Se você faz uma direção De fotografia Real Boa Se você tem um bom diretor De fotografia A câmera A lente Pouco importa E é sério Porque aí você vai Maquiagem Bom diretor de arte Né? Maquiou Bom diretor de arte E... E... E um bom diretor de fotografia Mano Não importa o que você usar No seu filme Em termos de equipamento Hoje no mundo digital Ah! Porque eu vejo Muito vídeo De gente aí Que não sei... Ah! Sou diretor de fotografia O cara não sabe matemática O cara não sabe Faz um cálculo de fode candles O cara não faz um cálculo De quantos looks precisa Pra metro quadrado Porque na hora de você alugar luz Se você já fizer o cálculo Você gasta menos Você vai botar 40% a mais de luz 50% a mais de luz Se você vai precisar Do dobro de luz Então tudo é um cálculo Que você tem que fazer E o diretor de fotografia Bom mesmo Ele vai fazer Vai te entregar Ó! Pum! Agora pode filmar A ação Fim Porque eu vejo Gente Eu vejo gente Que enche o troço de luz Aí fala Não! Agora eu botei um filtro ND Na câmera Vem cá Por que que tu acendeu Tanta luz assim filho? Se tu vai botar Botou um filtro ND Meu Deus do céu Eu acho que o Roger Dix O Ricardo Aronofs Walter Carvalho Que é um excelente diretor de fotografia Que tem aqui no Brasil né? Ah pô Mas o cara é um esquerdopato Ah beleza Mas pô mano O cara é um excelente diretor de fotografia Fazer o que? Entendeu? O cara ser um excelente diretor de fotografia Não significa que ele não seja um burro político O problema é dele Mas assim Se pegar O cara Ouvir uma conversa dessa Os três vão dar uma voadora No meio da cara do cara Porque isso não existe meu irmão Faz a luz direito Tem gente que não sabe Qual o ponto pobre da luz O ponto rico Tem gente que não sabe O que que é um VH Não sabe Dentro da direção de fotografia Que eu vou falar aqui no canal do Geek Velho Então espero que tenham gostado do vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Com Fui Tchui E acompanha o canal do Geek Velho Pessoal existem três formas de você ajudar Colaborar com o canal Você pode enviar um pix Participar do apoio coletivo Ou solicitar um filme através do Que me obrigaram a fazer review Seria legal se vocês pudessem Colaborar com o canal Já que o Shadowband Já tá durando aí um ano E não tem sido muito divertido Mas de qualquer forma Eu sei que eu tenho os seguidores mais legais Da internet E quem quiser e puder ajudar Eu sei que vai Capivara Feliz Capivara assassina, temido predador, espalhando caos e gol Foi infectada pela Aids-3-1000, sua maldição Capivara sanguinária, terror da região Agora que a vinclaça de quem passa pelo seu caminho Sua região, território proibido Só a tetra que tem coragem Porque a pivar capivara sanguinária Não tem perdão Não a pode matar, comer e depois dar o cagão Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo Usa o Apoio Coletivo É esse o site que eu tô usando E meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles Tchau 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 Tchau